Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece ainda? Prazer, eu sou o André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as polêmicas envolvendo o show da cantora Taylor Swift aqui no Brasil. A gente precisa ir acompanhando na mídia, vou fazer um resumão pra vocês. Mas antes, eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se você assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo. Porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. Então, deixa de se inscrever não, pra não perder nada, ficar ligado em tudo que acontece aqui. Tá bom, gente? Olha só. A história é a seguinte, vocês vêm acompanhando todas as polêmicas envolvendo o show da cantora Taylor Swift, que está fazendo aqui no Brasil, né? Desde sexta-feira que aconteceu o primeiro show, sexta-feira à noite. Porém, os fãs já estão nas filas, né? Estavam na fila há um bom tempão. E na sexta-feira, vocês vêm acompanhando praticamente no Brasil inteiro, vêm fazendo essa onda de calor. No Rio de Janeiro, por exemplo, durante o show da cantora, a sensação térmica chegou a 60 graus, o que não é normal, né, gente? O que não é normal. Consequência disso, mais de mil pessoas desmaiaram, né? Tiveram que ser atendidas em emergência. E uma jovem, infelizmente, morreu, né? Uma jovem, infelizmente, morreu. E agora nós tivemos a notícia neste domingo de que um fã da cantora que estava no Rio de Janeiro, não era do Rio de Janeiro, acabou sendo assaltado e, infelizmente, perdeu a vida, né? Então, de certa forma, aí duas pessoas perderam a vida envolvendo o show da cantora Taylor Swift, tá? Sem falar que um grupo de fãs sofreu um arrastão lá no Rio de Janeiro e foram roubados. Ou seja, a coisa vem pegando fogo em decorrência do show. É culpa da cantora? Não, né, gente? Não é culpa da cantora, mas sim das pessoas que organizaram, que estão organizando esse evento, tá? Por quê? Se eles percebem que vão fazer um evento em um local que vai ter muita gente juntas, pessoas aglomeradas com esse calor, então vamos colocar a cabeça pra pensar, né? Liberar água pra entrar? Porque vocês sabem que praticamente todos os shows, todos os eventos que as pessoas vão, eles não deixam você entrar com água justamente pra comprar água lá dentro pra eles faturarem, né? Então, é uma situação de emergência. Vão deixar no próximo show dela, que vai ser na segunda-feira, né? Ou seja, diante dessa gravidade, decidiram liberar a água, né, gente? Então, assim, é uma série de acontecimentos que acho que essa organização do show da cantora, todo esse pessoal aí que trabalhou na organização, tem que ser investigado e tem que ser punido. Tem que ser punido porque a organização não foi legal. Uma pessoa perdeu a vida, né? Lá no show, e mais mil pessoas desmaiaram. Outras pessoas poderiam ter perdido a vida por todas essas circunstâncias aí que aconteceram, né? Tem pessoas ainda que eu vejo na internet, acha engraçado tudo isso, né? Acha engraçado. Mas não tem empatia pelo próximo, né? Se coloca no lugar da outra pessoa. Poderia ter sido a sua filha que perdeu a vida, poderia ter sido a sua irmã, poderia ter sido a mãe, a sua mãe, poderia ter sido alguém de sua família. Então, vamos ter empatia para o próximo. Eles erraram, sim, tá? Cantora, infelizmente, não tem nada com isso, né? Ela contrata uma equipe aí, enfim, equipe dela, equipe do Brasil, quem quer que seja aí, para organizar esse show. E foi muito mal organizado. E isso mostra que o Rio de Janeiro não está preparado para eventos. Acho que o Ministério Público tem que intervir, o Presidente da República tem que intervir. Se num show de uma cantora internacional aconteceu tudo isso que eu te falei, né? Muita coisa aconteceu e coisas graves, acho que por enquanto tem que ser proibido ter eventos como esse no Rio de Janeiro. E se acontecer em outras capitais do Brasil, também ser proibido, né? Em São Paulo está tendo o show do RBD, felizmente não teve nenhum acontecimento dessa gravidade. Então, por enquanto, São Paulo está um pouco mais preparado, foi mais organizado o evento. Então, eu, se fosse Ministério Público, Presidente da República, intervia. Enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma segurança, não tiver eventos mais organizados, não vai ter evento dessa grandiosidade, né, gente? Sem falar que ontem, sábado, o pessoal estava todo na fila, ficaram horas. Teve gente que ficou mais de 10 horas, pessoas que me contaram que ficaram mais de 10 horas na fila, no sol quente, com guarda-chuva, com guarda-sol, esperando pra entrar lá na fila. No show, na verdade, ficaram na fila o dia todo no sol quente, aquele calor que faz no Rio de Janeiro e tá fazendo muito mais. E aí, duas horas antes do show começar, foram informados que o show seria cancelado, né? Então, por que não cancelaram antes, se iam realmente cancelar o show? Tudo bem, achei justos ter sido cancelado pra evitar mais tragédias, já que a cidade não tá preparada. Mas cancelar-se antes, né, gente? Não fizesse essas pessoas de idiotas, não fizesse essas pessoas de trouxa, deixasse as pessoas na fila aí por mais de 10 horas, né? Foi algo lamentável, né? Que isso não se repita nunca mais, porque são vidas que foram perdidas, tá bom? Uma dentro do show e a outra na rua aí por causa das circunstâncias do show. Tá bom, gente? Deixa seu comentário aqui embaixo, sua opinião. Quero saber o que você pensa. Leio todos os comentários de vocês. Vou ficando por aqui. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha pra não perderem o vídeo, ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Me siga lá no Instagram, arrobaandrepontes, só esse que tá na tela. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. Eu volto então já já com mais um vídeo inédito pra vocês, hein? Coladinho que esse vídeo tem um recadinho importante aí dos nossos patrocinadores. Acompanhem aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica pra você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você pra realizar o seu mapa astral, pra contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que tá aqui embaixo, tá? Tá indicado aqui embaixo no primeiro link. Vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida. Como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto pra você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral. Não perde tempo, não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, estou apresentando para vocês hoje um e-book, na verdade, de simpatia secreta, que você não encontra em qualquer lugar, não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo, no segundo link onde está escrito aí livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site. Entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins. Tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora. Vou repetir para vocês. Entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link, na descrição do vídeo. Aí abre esse site, você clica aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então, aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram que eu ajudo vocês, tá bom? Então, adquira aí porque vale muito a pena.